Fala gente boa, tudo bem? Eu de novo aqui, mais um vídeo de fechamento, então são quatro vídeos agora por semana Por enquanto a gente vai fazendo assim até mais pra frente eu unificar de dois em dois, tá bom? Mas ainda por enquanto sigo nessa pegada de fazer vídeos separados de cada cópia e o fechamento semanal Quem sabe mais pra frente eu até faça um vídeo quinzenal, daqui a pouco de 15 em 15 dias Porque aos poucos no meio eu vou fazer mais vídeos também de outros conteúdos Então daqui a pouco vira muitos vídeos aí na semana, às vezes as pessoas acabam nem assistindo Porque quando é muito vídeo também não dá nem tempo de as pessoas assistir e acompanhar Então é uma possibilidade, daqui a pouco eu faço de 15 em 15 dias Um exemplo, faço dia primeiro um vídeo e dia 15 outro vídeo Eu faço os quatro, é uma possibilidade também Beleza? Mas por enquanto vamos indo Bom, fechamento do COPE 300, então, COPE híbrido desta semana Na semana rentabilizou 2.36, ok? Total até agora deste COPE 60,07% Tá aqui na capa do vídeo Então vou te mostrar na íntegra aí as informações aqui no MetaTrader e também na planilha Então neste momento agora são quase, ó, já é 18 horas Sexta-feira, sextou dia 5 de maio, então o mercado está quase fechando Então quando eu não faço na sexta, eu faço no sábado os vídeos aí, tá bom? Só se a casa estiver viajando, daí não vou conseguir fazer Só um pouquinho entrou uma ligação aqui no meu celular Agora não vou poder atender, depois eu atento Bem tranquilo, vamos lá Então hoje, acabei de subir o vídeo agora há pouco do COPE 700 E ontem subi um vídeo aí Esse vídeo aqui muito importante também como acompanhar as operações, tá bom? Então vamos lá Deixa eu te mostrar aqui na planilha como que está a evolução deste COPE aqui Este COPE iniciou dia 18 de janeiro Então até agora 60% rentabilizado Já saquei 70 dólares dia 14 de março E depois eu saquei mais 60 dólares dia 17 de abril Estão os vídeos aí no canal Só procurar o que você acha eles, caso você queira ver Rentabilidade desta semana 2,36 707 dólares com 65 centavos Lembrando que é uma conta cent 300 dólares vira 30 mil dólares lá no MetaTrader Então, mas o que importa a gente busca percentual Porque cada um segue com o capital que cabe no bolso de cada um O mínimo é 300 dólares Então está aqui a planilha Já fiz dois saques E hoje na conta, se nós olharmos Deixa eu abrir aqui Já tem aqui mais 33 dólares Está vendo aqui 33 que poderia sacar também Sem problema Poderia sacar Mas deixa acumular E na hora que chegar nos 50 dólares De repente na próxima semana Eu saco mais uns 50 Lado direito aqui Lado direito O drawdown neste momento 8.448 Isso aqui dá um pouco mais de 20% 20 daria 6 9 daria 30 Está uns 26, 27% de drawdown Tive que fazer ajustes Essa semana Aqui neste COP Na verdade já vem desde semana passada Porque o mercado Ficou um pouco punk Não é que o mercado ficou O mercado é punk O mercado é muito complexo Então, neste COP Que a gente atingiu um drawdown maior Só você olhar na corretora Chegou a 50 e poucos por cento De drawdown Neste COP Aqui Então, isso me acendeu a luz amarela Mas isso eu já falei no vídeo Da semana passada E essa semana agora Também fiz mínimos ajustes Ajustes mais finos No operacional de cada robô Aqui são 5 robôs Que operam Aqui o logo nessa conta Mas os robôs ficam na VPS Aqui o logo na conta no PC Então, não é exatamente Esses 4 ativos aqui Isso não vem ao caso Só para te mostrar aí na tela Outra hora eu organizo melhor Porque isso não é importante Mas a conta é essa aqui Histórico da semana Então, deixa eu abaixar aqui Vamos ver Carregar aqui Para ir para a reta final do vídeo Senão A cabeça não aguenta Chega Dia 30 Domingo passado Até hoje Então, dia 5 Atualizando Carregou 610 dólares Lá do direito Mas aqui O lucro O lucro lado esquerdo Que é 707 Interessante 610 Aqui do lado direito Eu falo que é bem confuso Essa parte aqui Sabe? Tipo aqui 707 Mas por que lá está 610? Claro que tem A taxinha Que é cobrado Da corretora Mas enfim Eu sigo o que está aqui E aqui é o MetaTrader 4 707 Então Foi o que eu lancei aqui 2.36 Beleza? É isso aí Então Este é o COP300 A rentabilidade dele está aqui E ele bateu um drawdown maior? Bateu Bateu Acendeu a luz amarela? Acendeu a luz amarela Com certeza Mas isso já foi na semana passada Se você assistiu o vídeo Da semana passada Está aqui o vídeo Ajustei o setup Olha a capa do vídeo Que é da semana passada Entendeu? Então na semana passada Eu já tinha ajustado o setup E essa semana Agora eu fiz mais Uns pequenos ajustes De novo Então em função De quando a gente pegar Novamente Um movimento Mais brusco Do mercado A gente já A probabilidade De não atingir O drawdown Que atingiu E foi Acho que Estou olhando a corretora Acho que bateu 56% Que deu na conta Principal E lembrando Que cada um Que está seguindo Vai ter um drawdown Tem gente Que pode ter dado Um pouquinho mais Tem gente Que deu um pouco menos Depende de quando A pessoa entrou No copy Então nunca vai ser Igual a minha conta Vai ser Próximo Parecido Se o cara Começou a seguir Essa semana Por exemplo O cara que começou A seguir essa semana O copy Essa semana Agora Teve uma rentabilidade Dos 2% e pouco E está bem posicionado Com várias posições Então é tudo Relativo Relativo Nenhuma conta Vai ser igual a outra O que importa É manter o copy De pé Funcionando E trazendo aqui As informações Para vocês Então o drawdown Já voltou de novo Numa linha Bem de boa E aos poucos Os bots Vão fazendo os fechamentos E o meu monitoramento Também manual Às vezes eu dou Uma intervenção manual E também Na medida Que eu vejo Que é necessário Nenhum robô No mundo Tu pode deixar rodando Sozinho Porque vai chegar Um momento Que pode dar zebra Então tem que estar Sempre acompanhando E esse é o trabalho Valeu Basicamente é isso Se tu quer seguir Esse copy Abaixo desse vídeo Que está assistindo Tem as informações Eu vou abrir O outro vídeo Aqui Para te mostrar Então abaixo De cada vídeo Do copy Tem as informações O tipo de conta Que tem que ser O link de cadastro Na corretora Tem que usar O meu código Na hora de fazer A conta interna Aqui é o tipo De conta 300 dólares É o mínimo É uma conta Cent É uma conta Pro Cent Se você está Chegando agora No canal Quer seguir Esse copy Tu tem que assistir Em uns dois Ou três vídeos E aí você vai Se familiarizando Fazer bem certinho Tem que usar O meu código Aqui Para ter os benefícios Dos lotes De 001 Lá na corretora Porque aqui é no MetaTrader 4 Fechou Beleza Tenho mais dois vídeos Pela frente Ainda do copy 200 e do copy 100 Que hoje atingiu 100% De rentabilidade Valeu Fui Esse é o fechamento Do copy 300 Então